Nesse vídeo eu vou apresentar para você como se encaixa, a partir de um sistema tático 4-3-3, como se encaixa a marcação contra uma equipe que joga no sistema 4-4-2, duas linhas de 4 com dois atacantes. Eu vou mostrar para vocês a forma de se fazer o pressing na primeira fase de construção adversária na saída de bola, mostrando quais são os pontos importantes que nós temos que ter cuidado, principalmente fazendo uma pressão bloco alto na saída de bola. Então vamos à tela do meu computador que eu vou mostrar para você a partir de agora esse encaixe de marcação. Aqui agora na tela do nosso computador, nós vamos mostrar aqui para você a forma de encaixe do sistema 4-3-3, que está aqui em azul, que está aqui em azul nesse nosso enquadramento aqui do nosso sistema tático, contra uma equipe que está aqui no 4-4-2, com dois extremos, dois extremos, abertos, com dois atacantes, duas linhas de 4. E nós vamos mostrar aqui para você os encaixes da marcação diante de uma primeira fase de construção ofensiva, que é uma saída de bola, que é uma saída de bola. E eu vou mostrar para vocês aqui agora a partir desse momento. Bom, então iniciando ali o posicionamento da saída de bola da equipe adversária. Vocês podem ver que quando a bola partir do goleiro, nós já vamos colocar daqui a pouco, existe a aproximação dos jogadores da equipe azul no 4-3-3, aonde você vai fazer um pouco, você adianta um pouco o seu atacante, porque geralmente tem dois zagueiros abertos, com os dois laterais também, no limite da linha lateral, mas um pouco mais próximo. Alguns sistemas utilizam com o lateral um pouco mais agudo, um pouco mais à frente, para criar esse espaço para os zagueiros, eles poderem fazer a saída de bola, que é um tipo de saída golpeana, que a gente chama, que são com dois zagueiros e um volante. Nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou soltar um pouco mais aqui, olha o que vai acontecer. Os dois zagueiros, eles se aproximam do goleiro, na saída de bola, ele se aproximam do goleiro, a chegada do volante centralizado, que é o volante de construção aqui, ele vai se aproximar mais dessa saída de bola, para receber uma bola por dentro, aonde nós podemos colocar, o que nós vamos fazer, os encaixes, o que vai acontecer? O atacante, ele fica esperando um pouco mais, qual é o lado definido para se sair a pressão, os dois meias do sistema 433, eles encaixam nos meias, o atacante extremo do lado, ele vem um pouco mais para dentro, porque caso essa recuperação de bola ocorra com rapidez, o que vai acontecer? Aqui, até eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, quando essa bola, principalmente quando essa bola é definida no lateral, existe aproximação dos volantes, dos volantes e do meia da equipe adversária, o ponta faz aqui a profundidade, existe a amplitude nessa situação, nesse posicionamento, esse lateral geralmente fica muito aberto, ele fica esperando essa inversão de bola, só que o que acontece? Nessa condição de bola aqui, é muito difícil fazer uma inversão para o outro lado, esse atacante, esse extremo, ele tem uma função muito importante nessa situação de pressão pelo lado desse corredor, que ele vai conseguir se posicionar, tanto para que se ocorreu uma inversão de bola, ele chega, principalmente ele vai poder aqui, ele vai poder chegar nessa condição aqui, de posicionamento, fazendo aquela corrida diagonal, mas geralmente essa inversão de bola, de um lado para o outro, não ocorre, certo? É muito difícil acontecer isso, e pode ver que dentro desse corredor existe o fechamento dos espaços, existe o chamado pressing na bola, que é do lado que o corredor foi escolhido pelo adversário, e aí você faz essa pressão no corredor da bola. Esse atacante, o que acontece? Se recuperar essa bola, se a nossa equipe recuperar a bola nessa condição, o que vai acontecer? Ele está em situação de chegar em perigo para tentar fazer uma solução ofensiva, da transição ofensiva, ele vai ficar em uma condição muito boa para a finalização de fazer uma gol. Esse meia aqui, vocês vão até me dizer, mas vai deixar ele livre? Sim, nós podemos deixar ele livre, porque caso ao contrário, se consiga fazer, por exemplo, uma inversão rápida, se conseguir, por exemplo, retornar essa bola no zagueiro, esse volante ele vai também, vai se posicionar aqui para poder, para poder fazer essa cobertura, vamos dizer assim, vai fazer essa aproximação nesse meia, porque quando essa bola está nessa condição, nesse corredor, o importante é fechar as linhas de passe nesse setor. E logicamente, esse também, se ele não conseguir, se estiver muito longe também dessa situação aqui para poder chegar nesse meia, esse atacante aqui, esse extremo também, ele pode vir um pouquinho por dentro para poder fazer também esse fechamento aqui do espaço. Então eu vou botar aqui, mais ou menos aqui, para a gente rever todas as movimentações desde o início, para a gente ter uma noção do que vai ocorrer, você pode ver que geralmente na saída de uma equipe 4-4-2, eles fazem dessa maneira, com três jogadores, porque geralmente quando se posiciona também com dois atacantes ali para fazer o pressing também, já tem uma superioridade numérica na saída de bola da equipe vermelha e preta, da equipe adversária, e pode ver que aqui, aqui são os movimentos, os movimentos que podem acontecer, caso tenha uma saída de bola, em condições de fazer, de realizar esse pressing para tentar recuperar a bola. Então esse é o vídeo que nós vamos mostrar hoje, dessa questão do encaixe, e o mais interessante, o mais importante dos encaixes é o seguinte, o lado que estiver a bola, o corredor que estiver a bola, existe esse balanço, essa movimentação, para que a gente feche os corredores, a gente dificulte as linhas de passe do adversário e faça com que eles fiquem em condições de rifar essa bola, ter que fazer um passe longo, por exemplo, e aí já a gente tentando recuperar a nossa equipe, recuperando a posse de bola e já saindo em condições de construção ofensiva. Então esse é o nosso vídeo de hoje, mostrando o encaixe do sistema 4-3-3 contra uma equipe posicionada no 4-4-2, com duas linhas de 4, dois atacantes. Agora que você já viu como é que nós fazemos a marcação no bloco alto na saída de bola contra um sistema 4-4-2, nós temos que lembrar um ponto muito importante. Antes de você fazer o pressing do lado, do corredor lateral, você precisa tomar, você precisa analisar antes qual é o lado mais vulnerável da equipe adversária, que tem problemas, por exemplo, de saída com os passes, o tipo de passe, principalmente os zagueiros e laterais, se eles dominam a bola de uma forma adequada, se eles são bons tecnicamente. Aí você precisa analisar para poder organizar a sua equipe a fazer o pressing no lado mais vulnerável da equipe adversária. Então se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, que daí você vai receber notificações de outros vídeos iguais a esse, como também de treinamento de futebol, como também falando sobre sistemas táticos, enfim, tudo aquilo que é voltado para o futebol. Espero que você tenha gostado e eu aguardo você numa próxima oportunidade.